LG Berlino e Ompara, barro do Rafael Pérez, edição de João Paulo, agra o centro. Olha o Moreno que eu encontrei. Palmeira, né, Prê? Palmeira, papai! Joga pelo fogo! Vai ganhar jogadinho, Prê, tá aquela alta! É lá as contas, né? Vai pegar as contas, né? Eu tô aí pra pista pra negócio, tá ligado? Porque é novo que vem! Mas o Vasco vai ganhar amanhã! Vasco, em cima deles! Vai tá no Maraca? Não, 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 aí não! Pô de todo! Eu tô pagando dinheiro de geral pra gente tá no Maraca amanhã! Ah, que é esse, pá! Para, Gordinho, tá dançando! Fala, lá! Tem que quebrar, né, pá! Vai show também? Menor, porra! Tá de sacanagem? Então tá mal rodada, Gordinho! Ah, e a vacina só, não! Tá mal rodada, Gordinho! Tem que mostrar só o físico do Gordinho, né? Vai quebrar! Vai quebrar! É a rapazada da bachada! Só passe na barriguinha! Ai, pegou o cara de safado! Vai pegar contas, Gordinho! Tá maluco, não posso pegar ninguém, não! Casadão? Não, não, Marca, ó! Tá enrolado! Tá enrolado! Tá enrolado! Tá enrolado! Não, os contatinhos tá aqui! Tá todo mundo um atrás do outro! Se eu pegar um mal, tá vai ver! Aí fudeu! Aí não pode falar aqui! Não, mas só na encolha! Tá no telefone, velho! Acordado! Porra! Vai na frente que eu tô indo atrás! Não, é pra mostrar o trabalho! O pai é barbeiro e aquelas crocadas! É barbeiro? Sou barbeiro! Divulga seu trabalho! Fiz ao trapinho, ó! Arroba TLCorte! Tem um amigo lá também, arroba Red Barbeiro! É nóis! Trapa do Caruso! Bom, Trapa do Caruso! É brabo de corte! Porra, tá sacanagem! Arrasta pra lua! Arrasta pra lua! Valeu, valeu! Rapaz, cara! Já é barulho, HCS!